Na Monsa Obra de hoje, vamos fazer duas simples consolas que se transformam numa mesa. Tão simples quanto isto, Carlos. São duas estruturas feitas com tampo de cozinha. E vamos fazer duas consolas que são nu, que vão ficar arrumadas nesta sala, atrás dos sofás e decorativamente vão servir como consolas. Mas quando esta família, que já vai ter uma mesa grande, mas quando se juntam todos, precisam ter mais uma mesa, em vez de termos aqui no espaço duas mesas, vamos ter duas consolas que depois se podem juntar para fazer uma mesa. Eu fui à La Roa, levei um desenho técnico, pedi o pé já cortado, a profundidade das consolas com 45 para quando juntas fazerem 90 cm de largura da mesa. E depois fizemos com 1,60 m pela altura e com 45 de profundidade. É tão simples quanto isto. Muito bem explicado. Vamos depois só dar uma velatura da Robelac para lhe dar um aspecto em preto, porque eu quero que elas fiquem um bocadinho mais contemporâneas, mas ainda assim com o toque da madeira. O que é que vamos usar? Vamos usar uma parafusadora com uma broca para fazer de guia, escariamos para o parafuso ficar embutido, aplicamos cola, apertamos e fica pronto. Tudo explicado, tudo dito, o que é que vamos fazer? Vamos à obra. Vamos à obra. Vamos à obra. Vamos lá. O que é isso?